Você conhece Black Mirror? O seriado britânico faz sucesso ao analisar a sociedade contemporânea e as consequências das novas tecnologias. Na semana que vem, pesquisadores da área de filosofia organizam uma série de debates sobre o tema e querem saber se estamos preparados para viver uma era Black Mirror. Cinéfilo, estamos preparados para a era Black Mirror? Esse é o projeto do Pet Filosofia, que vai abordar a tecnologia em nossas vidas. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o organizador do evento, Igor Menezes. Igor, como é que vai ser essa programação? O que é que vai ter? A gente vai ter primeiro a exibição do filme. Todos os dias vamos ter três opções para escolhermos junto com o público uma para assistir. Logo após, vamos ter uma mesa redonda com dois convidados conferencistas que irão exibir uma ideia sobre o filme, que eles pensaram de antes. E logo após, a gente vai ter um ciclo de ideias, onde é o momento do público trazer ideias que tiveram a respeito da série e dos comentários feitos pelos convidados. Nossa proposta não é só falar sobre o episódio em si, mas também falar sobre o problema que ele traz. É para ir mais abrangente, não só o episódio circunscrito, mas o todo. Logo após isso daí, teremos talvez uma conversa aqui fora com as pessoas que saíram do evento, as pessoas que querem ficar mais. Vamos ter um espaço bem planejado para ser acolhedor. Qual o objetivo desse evento e por que abordar esse tema? O objetivo do nosso evento é permitir que as pessoas tenham um pensamento mais acadêmico em torno de problemas como a técnica, a sociedade do controle, anilismo, problemas políticos, que a série retrata. E a gente teve essa ideia de falar sobre esse tema em específico, porque é o tempo que a gente vive, onde sempre a tecnologia é presente, onde sempre estamos ligados a essa coisa da informação rápida. E para quem é que é destinado esse evento? Como é isso? Ela realmente é principalmente para quem tem interesse em discutir isso com um cunho um pouco mais acadêmico e quem gosta também da série e quer ver um problema mais profundo ali, dado que é do projeto de filosofia e vai ter professores não só da área de filosofia. E para quem quer participar? Como é que faz a inscrição? Como é? Não precisa de inscrição. Basta aparecer no dia que será por lixa presencial. Faça um convite para as pessoas que quiserem vir. Então, eu convido a todos que têm interesse na série Black Mirror e também têm interesse em discussões da filosofia a comparecerem nas jetas 27, 28 e 29. Teremos até um minicurso pela manhã também. O evento é geralmente pela tarde, exceto no dia 28, que terá o minicurso da 8 da manhã até as 11 horas, e a tarde das 2 até as 6 aqui no Labcom. Tchau. Tchau.